É a trilogia remasterizada de GTA, que a gente já comentou sobre ela aqui no Vértice há algum tempo atrás, mas agora nós temos mais detalhes aí interessantes. O primeiro deles é que temos a data de lançamento, vai sair dia 11 de novembro, pra tudo, né? Vai sair pra Playstation, Xbox, Switch e pra PC também. No Xbox, Playstation e Switch vai sair por 300 reais, no PC um pouquinho mais caro, não sei porquê, no launcher da Rockstar lá, por 320. Se esses três jogos aí de 20 anos atrás, que até alguns dias atrás você conseguia comprar por uma fração desse preço, onde você podia aplicar mods que fariam muitas das coisas que essa trilogia vai fazer. Se agora eles valem 300 reais, fica aí a cada um decidir. Mas, pelo menos, dá pra ver que é um remaster aí, um relançamento com um pouco de trabalho aplicado, com a dedicação sendo feita aí. Porque não é um remake, mas é aquela coisa que fica o meio termo ali, né? Porque tem muita coisa que tá sendo refeita, e é meio que o que tinha vazado anteriormente sobre estarem usando uma engine nova, né? Tava importando o jogo pra uma engine nova. E aí que você consegue ver muita coisa que... Acho que as mais evidentes, assim, é a iluminação, efeitos no geral. Então, efeitos de clima, né? Chuva, fogo, explosões, isso tudo tá muito mais bonito. Texturas melhoradas e modelos de personagens mais detalhados e coisas desse tipo também. Então, não chega a ser um remake do nível de, tipo, ah, Demon's Souls, ou, né, Resident Evil, ou coisa assim. Mas, também não é só um relançamento à la Nintendo, né? Sim. Não é uma emulação, assim. Eu vi gente falando, nossa, parece jogo do final do PS2. Gente, vocês precisam ligar um PS2 aí, pelo amor de Deus. É, não, é. O tratamento que eles deram pro mundo, pros efeitos visuais, é de jogo moderno, é de jogo atual. Ah, então, mas é... Porque meio que já tá pronto, esses efeitos são fáceis de aplicar. Sim, não, os efeitos sim, mas é que ele fica num limbo, né? Porque, ao mesmo tempo, os modelos, eles ainda são caras de PS2. E é isso que eu ia criticar, porque o mundo, você bate o olho... Se eu me falar que um jogo indie desse ano saiu com esse gráfico do mundo, especificamente do mundo, os efeitos visuais e tal, eu falo, faz sentido. E tá até impressionante pra um jogo indie, eu diria, sabe? Se saísse hoje, o que destoa pra mim são os personagens. Porque os personagens, eles estão seguindo a vibe mais cartoon do PS2, porque, né, não conseguia fazer mega realista, então eu colocava um pouco mais de personalidade ali e tal. E pra mim ficou um distoante muito estranho, do mundo mais realista com os personagens cartoon ainda, sabe? É, tem um... Um choque aí maior, realmente, nisso. Mas eu acho... Eu gosto, assim, o que eles mostraram, por enquanto, eu achei legal ver GTA 3, principalmente, né, que era o mais feinho, com aqueles efeitos de iluminação e aquela coisa toda, assim. É... Eu até vendo, assim, e até vendo as coisas que eles vão mudar, né, que o sistema de controle vai ser tipo GTA V, ou você vai poder dar restart direto na missão depois de falhar, que antes você, né, tinha que andar, pegar o carro, andar tudo de novo. É... Esse tipo de coisa me dá até um pouquinho de vontade de jogar. Provavelmente não vou. Mas, né, é... Ah, olha só, eu não apostaria contra o André nesse daí, porque... O André chega na hora do lançamento, ele fica animado, de repente ele abre live e joga os três GTA em live, num dia só. Comparando, jogando o antigo e o jogo no mesmo tempo. Isso, comparando, fazendo um run científico, aí, ó... Vocês não acreditam no dia, não. Não dá ideia, não dá ideia, Raul. É, se fosse um remake, tipo o que rolou com o Mafia, talvez eu fizesse isso. Mas eles vão tirar os jogos antigos das lojas, não? Então, já tiraram, na verdade. Já tiraram. É, esse que o lance pra mim é que é triste é isso, né, assim... É legal que esses jogos agora vão estar disponíveis aí, né, nessas versões melhoradas, até no Switch, por exemplo, né, isso é muito legal. Mas, é... É triste, né, que os outros jogos, as versões originais, que são jogos históricos, né, são jogos muito importantes, assim, nesse pensamento de preservação, vão se perder oficialmente, né. Porque pirataria tá sempre aí pra nós, né. Pra preservar os jogos, né, graças a Deus. Já estão, né, salvos eternamente aí em todas as suas versões. É... Agora, uma coisa que... Um outro detalhe é que vai sair em português, né, oficialmente pela primeira vez, mas, de novo, é outra coisa que com o mod você já conseguia resolver esse problema há muito tempo. Agora, um detalhe que eu não vi ninguém comentando, né, na verdade, especulações em volta, mas a Rockstar mesmo, eu não sei se ela comentou sobre essa altura, eu não conferi super recentemente, talvez o chat saiba dizer. É sobre as músicas, né, porque GTA, essa trilogia, principalmente o Vice City e o San Andreas, eles são muito famosos, né, muito conhecidos pela vasta gama de seleção de músicas essenciadas muito famosas, né. E, assim, de artistas caríssimos, então, no Vice City tem Billie Jean, do Michael Jackson, tem, sei lá, Guns N' Roses no San Andreas, tem tudo lá dos Straight Outta Compton, lá, né, do N.W.A. N.W.O. É, Snoop Dogg, é... Rap, gangsta rap dos anos 90, né, muita coisa desse estilo. Muita banda, né, no Vice City, tipo, a, é, sei lá, The Police, banda é cara, né, então Ozzy, é, Phil Collins, pois é, então, assim, nos relançamentos que eles fizeram ao longo dos anos, eles já foram tirando, né, essas músicas, então, quando saiu a versão de 10 anos, de aniversário, já não veio com todas as músicas, às vezes, quando eles atualizavam o jogo no Steam, aí ele, isso no 4 e no 5 também, e vinha com músicas que os direitos tinham expirado e eles não quiseram renovar, e eu duvido muito que essa trilogia vai vir com todas as músicas, né, que eles vão ir atrás de licenciar de novo Billie Jean, sabe, eu acho que não, simplesmente não vai ter, eles vão trocar por outras músicas da época, ou músicas que soem da época, não sei como é que eles vão fazer. E, e pra quem faz stream, será que vai ter uma opção, assim, tipo? Ah, deve ter, né, seria uma, hoje em dia costuma ter, né, e aí tem aquela cena maravilhosa do Life Strange. É. Você viu isso? Que era pra ter uma música tocando. É, então, do, no novo Life Strange aí, True Colors, tem uma cena que a menina com um amigo, eu acho, e eles estão fazendo air guitarra, assim, e é uma música licenciada, e quando você põe o modo streamer, ele não toca nenhuma música licenciada. Então é a cena normal, como se eles estivessem ouvindo, fazendo barulhinho de guitarra com a boca e pisando, assim, é só o barulho dos pés batendo no chão. Ué, ué, eles não colocaram um outro som grátis, colocaram nada. Ficou em silêncio a cena, é maravilhosa. É, então, GTA, aí, quem quer jogar GTA? Não joguei na época, não é agora que eu vou jogar. Porra, Sushi, vamos mudar o seu jogo como é o jogo aí pra GTA. Ah, às vezes, Sushi, você é uma pessoa diferente hoje em dia, às vezes você odeia Metroid e ama GTA. Caralho, nossa, nossa, já pensou? Um último detalhe, que é curioso também, é que ele, essa trilogia, muitas das trilogias aí, vai sair na PlayStation Plus e no Game Pass. Mas olha só, no... Direto? É, no lançamento. Uau. Só que no Game Pass vai ser só o San Andrés, e no PlayStation Plus, eu acho que é só o GTA 3. Caralho, tinha que ser o Vice City, pelo menos. Pelo menos, né? Gente, perna. Ficou aquela coisa, será que alguma coisa no Nintendo Online vai sair o Vice City? Ah, imagina! Ah, é, o pessoal tá falando que não é na PlayStation Plus, é na PS Now. Ah, tá. Ah, é que bosta! Pior ainda. Né? Pois é, pior ainda.